Eu fiquei muito feliz que o Faustão, eu quero que você fale, eu quero que você fale o que que aconteceu. O Faustão, ele te chamou pra você substituir ele na saída dele da Globo. Especialmente pra toda a galera, pra quem estava com saudade e achou que ia passar o domingão sem ouvir o pentelhão do Faustão. Cara, foi muito doido porque ele teve uma infecção urinária, não sei se você tá ligado. E ele foi internado e aí ele precisava tomar uns remédios assim, mais além do tempo que ele ia receber alta, então ele não podia sair de casa ainda. E aí ia ter que ter o programa porque era domingo e aí ele falou, véi, o Tiago Leifert pode fazer, mas eu queria que o Eddie fizesse as videocassetadas. Como é que foi pra vocês? Eu não acreditei. O Tiago mandou mensagem falando, vamos fazer as videocassetadas comigo? Eu falei, pô, tá inventando, tá me trolando. Eu vou ter que cair? Você achou que as videocassetadas eram? Eu não sei. Eu ando de skate? É, eu caio de uma escada, eu subo de um negócio, escorrego. Olha que salto perfeito. Mas olha o bicho, mas olha aí, meu. Olha lá como é que o cara ficou. Primeiro eu mandei o Tiago tomar no c***. É verdade? É, porque ele me ligou, eu falei, aí, vamos fazer, tomar no c***, tá passando trote pra mim. Aí ele, não é trote não, pô, eu, beleza, é o 01, é? Eu achei que ele tava naquele programa 01, tá ligado? Ah, sim, sim, do videogame. Aí ele, então me dá dois minutos, deu dois minutos, ligou o Renatinho. Tá ligado o Renatinho, aquele assistente de palco? Ah, sim, sim, sim. O Renatinho, que ele chama o tempo todo. Sim, sim. E era verdade, velho. E aí, foi loucura. Abraço aí pro Faustão, especialmente pro Faustão. Ele que é do Faustão da Faustolândia, minha porra, eles perguntaram aí. Eu vi todo o processo que o Faustão tem. As videocassetadas com as piadinhas escritas e assim, improvisar. Improvisar do jeito que ele faz. E naquela folhinha aqui também? Naquela folhinhazinha. É mesmo? Como é que são os bastidores do Faustão? Agora é uma dúvida pra ti. Vamos render isso daqui. Cara, primeiro tem 300 pessoas trabalhando. Você fala com o diretor das videocassetadas, que tem um produtor das videocassetadas e o assessor das videocassetadas. Se eu tivesse um programa de videocassetadas, aí ia ser só eu mesmo pegando no YouTube. O que me deixa meio tenso no Faustão fazendo as videocassetadas é que me dá a impressão que depois de que a câmera ficou boa, ninguém mais caiu. Você vai ver as videocassetadas de 1988, 1995, eles ainda recebem videocassetadas? Tem esse processo assim? Cara, boa pergunta. É a mesma câmera que o pessoal que filma ET usa, tá ligado? Exato. Que é uma câmera horrível. Horrível. O cara filma de uma batata, tá ligado? Exatamente. Depois que as câmeras ficaram boas, os ETs falaram, não vou descer mais não. Agora que é 4K, vou mostrar minhas rugas de ET. Não vou cair não.